Alô senhor, simplesmente romântico Eu não tô de caô, vê se acredita Tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo e te brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser, leva de graça e arrasta pra sua casa Eu tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo e te brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser, leva de graça e arrasta pra sua casa E deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Alô senhor, simplesmente romântico Deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida As outras são outras, nem quero saber Meu papo é reto e as curvas deixo pra você Será de uma altura da sua vida Sei que você é baixinha, mas a gente se combina Eu não tô de caô, vê se acredita Tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo e te brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser, leva de graça e arrasta pra sua casa Eu tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo e te brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser, leva de graça e arrasta pra sua casa E deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida